Nós aqui do Partido da Causa Operária estamos aqui nesse ato chamado pela Central Única dos Trabalhadores desse 25 de junho, é um ato nacional que estaria sendo realizado nesse mesmo horário por todo o país, em 25 cidades do país. Não deixa de ser uma iniciativa positiva para a situação da CUT, que não tinha se engajado ainda nos movimentos de rua, nos atos, mas achamos que o movimento tem que ir muito mais além. Nós estamos diante de um ataque ferrenho do governo Bolsonaro, das instituições do Estado. A Câmara Federal acabou de aprovar a MP 927, que significa, na prática, o aprofundamento da reforma trabalhista, a garantia de que, na verdade, um ataque fundamental aos sindicatos, libera a negociação direta entre patrões e empregados. Nós temos aí as privatizações, tem o caso do sucateamento da Petrobras, a privatização prevista para esse ano ainda nos morreios, enfim, uma série de ataques e que culmina com a própria pandemia do coronavírus. Os trabalhadores, em geral, estão sendo contaminados em larga escala, estão nos seus locais de trabalho. Daí a necessidade fundamental que, de fato, se for para defender as vidas, é necessário que os trabalhadores irem às ruas para exigir, de fato, o atendimento, uma política pública que, de fato, seja capaz de conter a evolução do vírus. Isso só pode ser feito com a luta e com a mobilização.